Mas é o réu hip hop que não é pop, sai que é ciclo top Sua ou desce, nível sobe, escana no walkie talk Ah, 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 passei partido hasta la vista No encosta em mim, cê tá falando com a tinta Quem quer batalha boa, grita sangue Afirmaria Woo, 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 woo Yeah, yeah Senta a voz Yeah, tá demorou Noi vem tão vai chegando e vai acabando com você Menino, olha só pra cd que eu vou fazer Só um flow bacana, sei que você pega logo Se me conta, yeah, yeah Vou fazendo tipo uma dobra Você faz um venta dobra, yeah Aqui já vou rastejando, botando, vendendo Me chama de coro, yeah Tipo Orochimaru, noi vem tá acabando com tu Mesmo loucão de katu, você desaba Chamo de kata é cachoeira Tá ligado que é um louco cachoeira Noi vem tão vai acabando com você, ganação brasileira Honrado, acabando contigo é ponto de parada Então pega e desce, esquece de ganhar Noventa no rap que vai propagar Acabar com você, você desce e desce e desce Não é funk, cê não vai dançar Então você falou de Orochimaru, mano Só que pra você a coisa vai ficar tensa Eu sou Nakatsuki, eu sou Itachi na minha mão Você morre porque a guerra é que é sangrenta Só que eu dei um pouco na travada Só que eu vou levando agora nessa fita Tá ligado que você perde pra mim Já que é a Gatsuki Então eu sou Orochimaru e você é só o Genin Você é só o Genin, da Olhinha da Folha Agora você se perde no baque Até porque você é só o Genin Giseira mais pesada Me chama de coitavo Hokage Ou, se você vai ser oitavo Hokage Vou mostrar pra você que a coisa aqui é louca Não adianta, você pode ser o Naruto Acabo com todas as suas saposas Todas as suas saposas Vem na cruz, agora eu te prego Que igual Jesus, só que você não vai ser igual a Jesus Vou cuse pra aquela sua cara e depois eu falo Ruiz E ae, vamos lá, vamos lá Parulho para as rimas do 90 Quiseira 10190 Jesus, e aí DJ Isso aí é um castigo pelo MC Rapaz Que paculho doido pra rimar Solta nóis Solta Todo mundo com a mão pra cima Todo mundo com a mão pra cima Vai, porra Tá um a zero pra você Só que agora não ter boi Vai ser só um a zero Eu não posso aqui, turma dois Só que eu vim de hoje, tá ligado? Vim do ABC, sou de verdade Porque aqui eu sou mistaleiro Eu colo várias batalhas sem mídia Cê só colou aqui pra ganhar hype E ter um pouco de curtida Vou falar na verdade que a rima não breca Hoje não vai ganhar Só tal Dudu, não tem o César Então firmeza, meu mano, que eu sou verdadeiro Seu César, ele não te carrega o dia inteiro Aliás, ele te carrega A verdade é nua e crua No espírito santo, no rio, na sua casa e até na rua Por isso que eu falo, eu vou além Se for dois a zero, tá suave Já fiz o que eu quis, tá tudo bem Mata ele, caralho! Mata ele, hein! Mata ele, hein! Mata ele, hein! Todo mundo falou pra cima novamente Vamos matar a pomba, mano, ok? Ó, vamos matar a pomba Caralho, vou ter que falar do César de novo Que bagulho chato E depois chega até reclama que 90 é ironia Mas tudo que eu faço, meu parceiro é poesia Fala sobre César, decorada Todo mundo já sabia Eu te chamo de cacaxe, MC, que tudo copia Suave, eu te chamo de cacaxe, MC, que tudo copia Suave, eu te chamo de cacaxe, eu vou rimar Cabando com você, chato, eu vou desabafar Ya-au, cê sabe que você é o moleque do ABC Mas não aprendeu com ABC, dá no rap Lecate, tá ligado que 90 é no passe Cabando contigo e não sai no sapatinho Que aqui nada se vai, cê tá ligado, moleque Acha que é rap, mas que adianta se trava no trap Vamo lá, barulho para as rimas do Guiseira 90 3 a 0, 90 Aí, primeira vez do Guiseira aqui na aldeia Uma salva de palmas pra ele, mano Aplausos